Olá a todos e bem-vindos a mais um Café com São José, uma iniciativa do Podcast Trivium. Hoje temos connosco o Padre Tiago Ribeiro Pinto, a quem agradecemos desde já ter aceito o nosso convite e que nos vem falar sobre coragem e castidade a partir da vida de São José. Esperemos que gostem. Olá a todos, sou o Padre Tiago e quero agradecer ao Vasco e ao Bernardo o simpático convite para participar neste podcast sobre São José. Pediram-me para falar rapidamente sobre a virtude da castidade e a coragem necessária para a viver no nosso tempo. Todos estamos chamados a ser castos, independentemente do nosso estado de vida. Bem sabemos que hoje não é tabu falar de sexo. Estranhamente, aquilo que parece ser tabu é falar de pureza de vida, virgindade, castidade. Não é de admirar que numa conversa de grupo, quando alguém as defenda, que algum dos seus interlocutores pense ou diga mas que tipo é este, de caverna saiu, onde deixou este ET a sua nave e por aí. O mais comum é que quem afirma que deseja manter-se casto seja objeto de escárnio. A castidade hoje em dia é objeto de escárnio ou até de combate. Permanecer casto é algo que é verdadeiramente um tabu nos nossos dias e por isso é necessário coragem para vivê-la. Devemos ter a coragem de pensar diferente do mundo. A coragem de pensar católico. Ter coragem de testemunhar o que Deus pensa. Coragem de testemunhar e viver o que a igreja ensina. Ter coragem de viver aquele desejo de santidade que no fundo todos temos pois Deus criou-nos para sermos santos. E nisto de pensar e viver de maneira diferente do mundo a respeito da castidade São José pode-nos ajudar muitíssimo. Antes de mais com a sua intercessão. Assim, quem quer pensar e viver bem a virtude da castidade pode e deve rezar a São José pedindo-lhe que lhe alcance de Deus essa graça. Depois, há que lembrar que Deus nos deu em São José um modelo de castidade. A tal ponto que nos referimos ao glorioso patriarca como castíssimo. Apesar de a sua prática exterior consistir em moderar e purificar os sentidos a castidade depende do coração. Na verdade, se a perdemos pelos sentidos exteriores foi porque primeiro a perdemos por pensamentos e desejos do próprio coração. Ser casto abrange toda a pureza de coração, de intenções. Inclui a determinação de não pecar e não só em relação ao âmbito do sexo mas em todas as áreas da vida. Esta determinação é uma consequência do desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Ora, este desejo de escutar, conhecer e cumprir a vontade de Deus é o que no Antigo Testamento define o homem justo. Precisamente, é esta a expressão que é usada no Evangelho de São Mateus para descrever São José. Portanto, para aprender a ser casto é caminho seguro atentar em São José e aprender dele este desejo de conhecer e ser fiel à vontade de Deus. Diz-lhe alguém que o coração humano está destinado a amar e o coração necessita de um amor à altura da sua dignidade. O nosso coração não precisa de um amor degradante. O nosso coração necessita de um amor à altura da sua dignidade de filho de Deus. Este amor verdadeiro é o alimento do coração do homem e é o que o leva a Deus. A não vivência da castidade pelo contrário leva o homem para longe de Deus e deixa o coração sem paz e em busca de ilusões que o farão fraco e escravizado. A vivência tranquila e corajosa da castidade deve ser encarada como vivência do amor que corresponde ao preceito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sendo castos, estamos a fomentar no coração o amor verdadeiro que quer viver segundo a vontade de Deus como fez São José na sua vida e bem o sabemos. porém em termos concretos como deve ser a atitude do coração que ama assim? Também nisto São José é modelo. Na carta apostólica Patris Córden do Santo Padre o Santo Padre afirma que esta atitude do coração de que São José é modelo consiste na atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto deixando-o livre inclusive de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade e José sob amar de maneira extraordinariamente livre nunca se colocou a si mesmo no centro sob descentralizar-se colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. dizia-nos isto o Papa Francisco. Pois bem, devido à nossa natureza de caída para muitos ao longo da história a busca por viver a virtude da castidade foi árdua. No entanto, no nosso tempo arrisco-me a dizer que parece sê-lo ainda mais porque na cultura decadente em que vivemos abusa-se da palavra liberdade e do seu verdadeiro sentido e também da palavra amor para as usar como capa para uma atitude que na verdade é de posse do outro. Mas como romper com isto e viver a castidade hoje? Pois bem, fazendo a opção por Jesus e inteiramente apoiados na sua graça como fizeram Nossa Senhora e São José e é preciso coragem. Uma coragem sustentada pela convicção de que Jesus é a resposta às inquietações da nossa inteligência e do nosso coração e de que a Igreja fala por mandato dele ainda que o mundo pense o contrário ainda que os amigos colegas famílias etc não nos aceitem. Para suscitar e alimentar essa coragem podem-nos ajudar sem dúvida coisas bastante concretas e que vou enumerar a Santa Missa se possível todos os dias. A Missa é o grande encontro com Jesus onde Ele nos traz a sua vida oferecida no altar. Oração pessoal estar em contacto com Deus aprofundar a amizade com Ele e isto inclui também devoções como rezar o terço Jejuar sim o jejum bem feito por mais simples que seja é uma afirmação de que o nosso alimento como o de Jesus é fazer a vontade do Pai e consequentemente induz em nós disciplina e autocontrolo. O sacramento da confissão a confissão renova a nossa amizade com o Senhor traz a paz e levanta o ânimo somos perdoados ler a Sagrada Escritura ter os pensamentos as palavras e o olhar levantados para o céu evitar pensamentos palavras e olhares rasteiros ou seja impuros é preciso cortá-los se um ambiente um site ou um simples tipo de roupa não transmitir a impureza aquilo que é próprio do céu que é o que sacia realmente o coração é melhor caros amigos ir por outro caminho também fugir das ocasiões do pecado como diz o povo não se meter na boca do lobo fugir da ocasião de pecado é ser corajoso fugir do pecado é ser corajoso também ter a castidade como objetivo determinação e por fim uma terna devoção a São José o casto esposo de Nossa Senhora recorrer-lhe sempre espero ter ajudado um abraço a todos do pecado um abraço Amém.